O fonaudiólogo é uma profissão da saúde que tem responsabilidade da prevenção, avaliação e diagnóstico e terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonaudiólogos, fonaudiológicos, da função auditiva e da linguagem. Hoje, dia 9 de dezembro, é comemorado o dia do fonaudiólogo. Vamos conhecer um pouco da importância e da rotina deste profissional. Quem vê o Davi desenvolvido e todo conversado desse jeito, não imagina que até os 6 anos de idade ele não falava nada. Hoje, aos 10, ele conta caso, pergunta sobre tudo e não tem vergonha alguma de puxar assunto. Tudo graças à ajuda da tia Denise, como ele diz. O que você aprende com ela? Muita coisa. Você acha que ela te ajuda muito? Muito, sim. Muito. Denise é uma das fonaudiólogas que trabalham aqui na APAI. Ela, a Mila e o Luiz César exercem função primordial no desenvolvimento das crianças especiais. A responsabilidade do fonaudiólogo é a prevenção, avaliação, o diagnóstico, a orientação e o tratamento dos distúrbios envolvendo a linguagem oral, a linguagem escrita, a função auditiva, a função vestibular, a fluência da fala, a deglutição e os sistemas oro-miofuncionais. A fonaudiologia existe desde a década de 30. Antes era chamada de logopedia. No Brasil, só em 1981 é que a profissão foi regulamentada em 9 de dezembro. Por isso, a data de hoje foi escolhida para homenagear os profissionais da fala. Nos anos 30, no Brasil, começou a praticar que se ensinava a fonaudiologia, mas somente em 1981, 9 de dezembro de 1981, foi regulamentada no Brasil, como nome oficial, como fonaudiologia mesmo. As áreas de atuação da fonaudiologia são diversas. Para nós que trabalhamos com a comunicação, por exemplo, é super importante cuidar da voz e saber articular bem as palavras. A ajuda de um profissional torna essa tarefa muito mais fácil. Mas o fonaudiólogo pode ser encontrado também em vários outros lugares. Hospitais, na maternidade, em ambulatórios, domiciliar, em consultórios, em clínicas, otorrinolaringológicas, dentro do consultório mesmo do otorrino, realizando exames auditivos, ocupacionais em relação ao trabalho, consultórios odontológicos, juntos com um ortodontista. Para a Denise, a parte mais gratificante da profissão é recuperar a autoestima dos pacientes. Ajudando as pessoas a se comunicarem, elas também se sentem mais seguras nas relações do dia a dia. Então é muito gratificante você ver uma criança que chega, muitas vezes, totalmente desorganizada, sem nenhuma noção da diferença dela do mundo, como se fosse ela e o mundo fosse a mesma coisa. E a partir do momento que a gente vai passando para essas noções de comunicação, de organização do pensamento, ela começa a se diferenciar como pessoa e começa a conseguir manifestar as suas vontades, os seus desejos. Então muitas vezes uma criança que era agressiva, que era irritada, ela melhora porque ela consegue simplesmente se comunicar. A mãe do Davi que o diga, orgulhosa, ela comenta que o acompanhamento fonoaudiológico foi transformador na vida do filho. Começou com dois anos e meio e foi tudo, né? E do início veio e foi só a fala. Aí agora é com a Denise, está trabalhando a parte também, ajudando muito na parte escolar, junto com o tratamento fonoaudiólogo também, e está sendo muito bom.